Nós estamos aqui com o nosso comandante aqui, Alain, fazendo aqui no comando do barco, remando, navegação, tranquilo. Alain entende de tudo, de tudo ele entende um pouco. Tudo ele entende. Então passeando aqui, é disso que o Brasil precisa. Isso que o Brasil precisa. É de pessoas que trabalham. Aqui nesse ponto já está fundão aqui, já está fundão. Quem é que sabe nadar daqui? Quem sabe nadar? Eu sei, eu sei nadar. Ela de milha, tu sabe nadar? Ela sabe? Ela não sabe? É, mas ele está lascado. Não, mas é o seguinte, é só duas abraçadas. Bem ele já está... Já está raso. Já está raso. É que isso aqui está para fora. Eu passei hoje no domingo aqui, hoje dia 16 de dezembro do ano 2018, aqui na Lagoa do Caçó, na região aqui de Primeira Cruz, né? A região aqui de... Faço parte de Barreirinha, Humberto Campos, aí de Catu. E estamos aqui, esse domingo. Maravilhoso. Fazendo esse passeio aqui, maravilhoso, ventando o mundo. Pouco sol. Né? O... Só a viagem já foi uma... Uma aventura, né? É. Seis horas de viagem, velho. É viagem para uma aventura. Seis horas de viagem, tu não gosta. Mas também, o ônibus, ele é... Ele é lento. 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 Porque o ônibus rápido, na BR, ele chega aqui rapidinho. Aí vai ser o mais difícil. Aí, nessa viagem aqui para lá. De lá para cá, né? De lá para cá. Lá da entrada para cá. Aqui vai ser um pouco mais... Dizendo o motorista que de lá, da entrada para cá, é 35, 40 km. É. E até porque também, eu acho que não vem esses ônibus, eles não entram aqui. Tu vê aquelas Toyotas passando para lá? Sim. Então, aquelas Toyotas, elas vão buscar o pessoal. Tem a comunicação, né? Exato. Aí os ônibus geralmente não vêm. E a Toyota é mais rápido. É. Aí ele... E o nosso pacote foi violento que o ônibus veio. Quase que a gente fica ali... Lá na ponte. É, na ponte. Se ele passar direto, dá bacana. Não tinha problema nenhum. Passou na ponte. Se ele está desconfiado que a ponte podia quebrar... Mas eu olhei ali, tinha o quê? Tinha uns... De seis... De seis a sete bases lá de tronco, né? Então... Esse ônibus estão pesados assim com a gente. Mas aí... Ele que sabe, né? É. Aí a gente só descia e ele atravessava, né? Mas... Deu tudo certo. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Na volta a gente já... Já estamos acertados. A gente já... Já passou lá direto. Já sabe qual é o esquema. Aí dá bacana. É isso mesmo. Rapaz, agora o... Rapaz, agora o... Não, mas isso aqui faz que corre pra cá, ó. Agora é o seguinte. Rapaz, agora é o seguinte. Aqui, de repente, era pescar, ó. Jogar uma linha, né? É. Aqui é fundo. É, aqui é fundo. Acho que tem lugar daqui dá dez metros. É, rapaz. Mas o esquema era isso, ó. Mas aqui... Aqui também tem ligação com o mar. É como a lantava. Não tem, não tem. É só... Só água do cimento. É como a lantava. Hum? O esquema. Não, não. Mas o... É como a lantava. Ela não... Na... Na proa. Não, mas o barco ele anda assim. É porque ali que corta... Que corta água. Agora é o seguinte. Aqui é pra motor, né? Motor. Motorizado. Pra remo. Pra remo. Pra remo. Pra remo. Outro desagre de barco. Esse aqui... É o desagre pra motor. A gente tem uma hora aí. Confira aí. Uma hora? E agora? E agora a gente conferir? Já deu uns dez, né? Deu uns dez minutos. É. Confira daqui. Dez e meia. Dez e meia. Dez e meia? É. Onze e... E vinte. Onze e vinte. Agora vamos marcar agora, começo do ano agora, um passeio de catamarã que eu conheço. Um colega meu que tem. A gente marca. A gente sai. Aqui eu gosto da aventura. Onde é? Eu já tenho um... Pra ele ficar na Ponta da Areia. Eu já tenho um pra carnaval. Eu... Agora não sei se eu vou estar de folga, né? Mas se eu tiver... Mas esse barco dele lá é particular. É tranquilo. Porque qualquer fim de semana dá pra ele. É. O catamarã... O catamarã é bacana, né? É. Desse dele lá que ele diz que é de carnaval. Tem... É grande não mesmo. Que ele é intercontinental. Se ele sair daqui pra ir pra outro país, vai embora. Tem... Tem... Lá embaixo tem cama. Tem tudo. Tem... Tem o do irmão dele. Do irmão desse amigo meu. Tem. Tem... 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 Tem a velha e tem o motor, né? Caso ele queira só... Pois é... 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 A velha mais pra... É mais géssica. Exato. Agora bora marcar o que ele sabe que eu vou marcar com ele. Essa... 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 Essa baciazinha lá lá. Não. Fala aí. A gente... A gente acerta aí tudo aí. Pode ser na Bahia mesmo. Pode ser até que não há alcantara em volta. Pois é. A gente... A gente acerta aí bacana. A gente leva as corra, né? De boa a gente tá sendo, né? Você vê, leva a carne... Tem frutante do lasqueiro. Ela tem tudo. Tá, vai embora. Um passeio em volta da ilha, né? É, bacana. Isso, exato. É, em volta da ilha. É, em volta da ilha. Bacana. Tchau.